Eu não presto pra ela Nem ela presta pra mim Somos dois sem vergonha Pode crer, somos assim Eu não presto pra ela Nem ela presta pra mim Somos dois sem vergonha Pode crer, somos assim Ela sai com meu amigo Eu saio com a amiga dela Na hora do vamos ver É só com ela, só com ela Na hora do vamo ver Eu não presto pra ela, nem ela presta pra mim Somos dois sem vergonha, pode crer, somos assim Ela sai com meu amigo, eu saio com a amiga dela Na hora do vamo ver É só com ela, só com ela É só com ela Na hora do vamo ver É só com ela É só com ela Na hora do vamo ver É só com ela É só com ela Na hora do vamo ver Eu não presto pra ela, nem ela presta pra mim Somos dois sem vergonha, pode crer, somos assim Ela sai com meu amigo, eu saio com a amiga dela Ela sai com meu amigo, eu saio com a amiga dela Na hora do vamo ver É só com ela É só com ela É só com ela A hora do vamo ver